Oi gente, boa noite. Estamos começando aqui o primeiro programa, Diálogo Emocional com Marcelo. Você pode fazer a sua pergunta sobre o que você quiser. E a gente vai tentar aqui junto dialogar um pouco. Manda um alô aí, vê o que vocês estão fazendo. Já quero deixar uma mensagem aqui para você também. Oi Lorena, bem-vinda, boa noite minha amiga. Agora são 10 horas e 4 minutos. Mentira, 11 horas. Eu acho que o horário de verão já voltou. Gente, me diz aí, o horário de verão vai começar mês que vem, dia 17. Estão ouvindo bem aí? Também te amo, boa noite. Oi Leides Fernandes, boa noite. Minha amiga lá de Uruaçu. Alô galera de Uruaçu, boa noite para vocês aí. Então, o que vocês estão achando do horário de verão? Acaba ou não acaba? Eu por mim já deveria ter acabado, né? Beijo do Marcelo Leite, saudade também. Boa noite Reinaldo Silva. Então estamos aqui nesse primeiro programa, Diálogo Emocional com Marcelo. Boa noite Elaine. Boa noite. Nós temos 7 mil ao vivo. Oi, 7. Ai, ai. Então, gente, vocês podem fazer pergunta, eu estou aqui para responder. O Diálogo Emocional é um... Eu digo que é um segundo trabalho que eu desenvolvo. Então, oi Alan Gabriel, boa noite. É um segundo trabalho que eu tenho. Geralmente é com casais que eu desenvolvo. É um Diálogo Emocional conversar, dialogar, ter alguém para te escutar, alguém para poder te ouvir, para a gente conversar. Gleibson Marques. Pois é, tinha que acabar realmente esse horário de verão, já que não está tendo tanta economia, já não está sendo tão eficiente, né? Samuel Alves. Boa noite. Boa noite, boa noite. Uma mensagem para a sua noite. Tantas pessoas, a gente não se sabe o que se passa na vida de cada um. E a mensagem que eu quero deixar para você aqui é algo pequeno, mas é de maneira grandiosa. que diz mais ou menos assim. A nossa esperança, ela é superior às derrotas. Então, tanta coisa que acontece aí, né? Tanta coisa errada nessa política. E já falando sobre política, sobre todos os temas. Oi, Tânia Teixeira. Boa noite, minha irmã. Paz. Algo que eu queria compartilhar com vocês também, é que ano que vem, nas eleições, já que talvez a nossa única arma seja o voto, eu só vou votar em candidatos que... Obrigado por os corações. Eu só vou votar em candidato que ainda não ocupou o cargo desse candidato. Ou seja, para governador, eu vou votar em governador que não tenha sido ainda presidente. Vou votar no presidente que ainda não tenha sido presidente. E eu acho que é uma forma que a gente pode ter para poder cooperar e ajudar um pouco, tentar mudar esse Brasil. Lorena Gomes, beijo. Então, vocês têm alguma pergunta? Pergunta sobre o Marcelo Araújo, pergunta sobre o seu dia a dia, família, sexo, sobre a cura gay, sobre igreja. Está à disposição. Compartilha os vídeos aí. Tomou água, gente. Choveu. Nossa, que chuva boa que estava hoje em Goiânia, hein? Vocês estão ouvindo bem? Estão escutando o fundo musical? O volume da voz está bem aí? Está bom, Tânia, Lorena, Samuel? Que bonitinho! Toma água para hidratar. Mas que chuva boa que caiu hoje, hein? Graças a Deus. Mais de 100 dias sem chover. Meu nariz até saia sangue. Tinha que lubrificar com um soro. O que me motiva, Alain Gabriel? Saber que eu sou livre. Que eu sou uma pessoa livre. Posso viver, posso me expressar sem, digamos que, sem nenhuma censura. Pois é, Gleibson. É tenso, né? Dez estrelas. Tânia, hoje é aniversário do seu filho, né? Foi ontem. Beleza. Pois é, primeiro dia de chuva em Goiânia. Muito bom. Uma pergunta aqui para vocês. Todo e qualquer indivíduo tem a vida dirigida por alguma coisa. E o que está dirigindo sua vida hoje? A ira, a raiva, as vitórias, Deus... O que tem dirigido sua vida? O que tem tomado a sua atenção hoje em dia? Sim, me responde uma coisa. Eu estava saindo com uma menina, mas ela é menor. O que você me aconselha a fazer? Eu penso que... Ela gosta de você? Você estava apenas saindo? E a família dela, o que acha? De menor até que ponto? 11 anos, 12 anos? Tem mais de 16, menos de 16 anos? Eu sou a favor de você e a Ana K... Se ela gosta de você, se você gosta dela, se vocês estão saindo... Eu acredito que você deve procurar a família dela. E quem sabe surge um namoro? Eu sou a favor da família. A música que vocês estão ouvindo é uma música chinesa... Com flauta, relaxante. E esse caráter aqui, vocês gostaram? Gente, se você tem uma fazenda, me convida para ir para uma fazenda. Estou precisando de ir para uma fazenda, passar um final de semana... Comer um frango caipira, piqui... Eu amo piqui. Você fala, você é de onde? Aí eu respondo... Ah, eu sou de Goiânia. Eu sou goiano piquizento. Não sou goiano do pé rachado. Fabrício Pereira Teles. Oi, Fabrício. Boa noite, tudo bem? Estou por aqui, gente. Resolvi fazer uma live. Estou gostando de estar gostando de live. Compartilhar. Aqui uma conversa. O Diálogo Emocional com o Marcelo. Oi, Lauren. Eu te amo. Como estás? Gente, o que vocês sabem falar em outra língua, em outro idioma? Eu sei falar um pouco de espanhol, inglês, italiano, francês, romeno, português e alemã. Dessas línguas mais faladas no mundo, que eu acho mais difícil, as mais faladas comercialmente, a que eu acho mais difícil é o alemão. O alemão eu acho mais difícil que o inglês. Emoções, minha vida. Ai, gente, nossa, está muita coisa falando aqui. Minha vida é levada a sentir emoções para tornar a vida intensa. Sim, concordo. Obrigado, Tânia, Lorena. Opa, que bom. Pois é, Joviânia. Joviânia, eu não me lembro bem aqui em... Não, onde que é? Pé de onde? Qual cidade? Joviânia, Goiás, não é? Eu estou meio desatualizado na minha geografia. Eu amo pescar. A última fazenda que eu fui, fui lá em Hidrolândia, aqui próximo de Goiânia. Mas que fazenda chique. Tinha até wi-fi, você acredita? Nós fazendo pamonha e eu transmitindo ao vivo, fazendo uma mega live na fazenda. Sim, vamos estudar, porque aí, Lorena, eu relembro as coisas, as falas, o nome das coisas em espanhol, e você também aprende comigo. Olá, buenas noches. Como está? E, então, se ajustei, que está acendo a hora. Tem que praticar, temos que platicar. Porque acaba que aquele drible na língua, Lorena, não fica bem. A pronunciação. Claro. Alguém tem mais alguma pergunta? Lorena? Lorena, você está solteira? Gente, vocês viram aquela exposição que está tendo? Se não me engano, eu não passei no shopping, passei das águas. Uma exposição, se não me engano, de artes visuais. Eu vi passando algo no jornal. Ah, Joviana fica perto de Goiatuba. Pontalina? Sim, eu conheço Pontalina. Sabe onde que eu estava? No mês de julho, o Gleibson estive, eu fui convidado para ser padrinho de um matrimônio, de um casamento, lá em Vicentinópolis. Então, quer dizer, fica para essa região, região sul do estado, né? Muito bom. É coisa, né? Dez estrelas. Que bonitinho. Onze e doze da noite. Então, quer dizer que você está solteira, Lorena. Ei, mulher danada. Gente, tem uns negócios aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. O que acontece aqui na tela? Ai, meu Deus. Não acontece na... O que é isso, gente? É tanta tecnologia que eu nem sei mexer nessas lives aqui, nessas configurações. Eu vou apertar nisso aqui para ver o que acontece. Será que vai dar uma... Vai fazer assim, aquela transformação. Vai te transformar. Puxa a pele. Aqui, afina o nariz. Tem um negócio rodando bem ali. Vocês estão vendo aí? Ai, ai, ai. O que é isso? Você achar que está transformando. Vai me transformar. Vou sair desse negócio. Não, Samuel. Eu nunca casei, não. Mas já tive vontade. Teve uma época que eu frequentava... A igreja. A igreja videira. Fiquei um ano. Eu queria muito casar. Casar, ter filhos. Pensava nessa possibilidade. Obrigado. Bondade sua, Lorena. Essa inteligência toda também não, né? Ai, ai. Vou colocar uma música aqui. Lorena, que música você quer ouvir? Bom, se eu não travar, né? Porque meu aparelho aqui, ele está meio... Esse outro aparelho aqui, ele está meio... Está meio ruim. O padrinho, não... Até o negócio está tampando aqui. Não está deixando eu ver. Você... Ah, é? Então é perto, é para Vicentinópolis? Pois é, eu fui lá a Vicentinópolis. Aí lá, do lado da cidade de Vicentinópolis, tem um povoado que chama Palitó. Palitózinho, é uns 4 ou 5 quilômetros da cidade. Aí o casamento foi lá. O casamento foi na cidade e a comemoração foi lá nesse povoado. O Gleison. Pois é, Samuel. Eu passei lá na loja outro dia, na Anhanguera. Eu te vi, Samuel. Lorena, pessoal, que música que vocês querem ouvir? Fala o nome de uma música aí. Uai, Tânia. São tantas emoções que eu nem sei. Tem que casar, né? Não ficar sozinho. Ai, ai. Não pode ficar sozinho, né? Gente, mas eu não estou sabendo mexer nesse outro celular aqui. Porque no meu é esse aí que está sendo a transmissão, a live. E aí, esse daqui eu não estou sabendo mexer. A configuração é tudo lá embaixo. Eu fico até com medo quando eu vou trocar de celular, que esse meu aqui da transmissão já está um pouco velho. Está travando e tudo. Então eu quero trocar agora até final de novembro. E quando eu vou trocar celular, me dá até um suador. Começa a tremer e fico frio. E agora eu não quero saber mais do celular da Samsung. Não quero mais celular da Samsung. Chega, cansei, estou nervoso. Não quero mais celular da Samsung. É uma travação toda hora? Trava demais. Demais, demais, demais. Biblioteca. Eu acho que é aqui. Meus vídeos. Vídeos. Seleções. Gente, eu estava na vontade de comer pamonha com café. Vocês gostam de comer pamonha com o quê? Pamonha com suco? Pamonha com refri? Pamonha com café? Eu gosto de pamonha com café. Tem um moço que passa na bicicleta vendendo todo dia. A musiquinha. Quando você escuta a musiquinha de longe da sábado, olha o cara da pamonha. Quatro reais. E um mega café. Ah, eu vou pôr Whitney Houston. Whitney Houston. Oi, Joelma Cristina. Elizabeth Moreira. Boa noite. Como é que vocês estão? Joelma acelerou, acelerou meu coração. Ele lá pro lago. E aí, Beth? Nunca mais estive passando por aqui. Acho que é porque eu estou acordando tarde, né? Que eu acordava cedo. Eu estive ali da sacada. Você passando. Pamonha com coca? Eita, a dieta. Gente, olha só que música linda. Pena que ela se foi, né? Compra da Lenovo. É bom ou barato? Amo. Celular da Lenovo, é? E tem? Nem sabia que tinha. Já vou procurar. Novembro eu vou comprar um. Vou parcelar até... Parcelar é mil vezes. Mas quero um moderno. Tudo que facilita a vida do dono de casa. Que nem eu. Nossa, a pamonha aí é dois e cinquenta. Pois é, o rapaz passa aqui. É quatro reais. Mas é a pamonha boa, né? Aquelas pamonhas... Ó, outro dia eu fui aqui na rua setenta e quatro. No centro de Goiânia. Falei, moço, me dê uma pamonha. Eu quero comer pamonha. Ele me deu formigal. Falei, não. Quero esse mingau, não. Quero a pamonha. Não cozinha a pamonha direito. Falei, só aquele mingau. Aquela meleca. Falei, não. A mim não me engusta. Me vigia, meninas. Coca-Cola. Pois é, Elizabeth. Boa noite. Saudades também. Gente, cadê minha família? Primos, irmãos, irmãs. Cadê vocês? Falar um oi pra minha primeira live. Olha. Gente, vocês estão sabendo, o pessoal que mora em Goiânia, região metropolitana, o Cine, aqui perto de casa, na Rua 4, no centro, abaixo da Avenida Anhanguera, tá com as inscrições abertas. Se vocês quiserem fazer, são vários cursos. É corte-costura, cabeleleiro. São vários cursos mesmo. Telemarketing, vendas. Aí, se você quiser participar, cursos de qualificação profissional, você ganha o... Até o CityPass do ônibus, você ganha pra poder ir. Se você quiser se inscrever, aí dá pra ver direito, não tá? Porque dá aqui, olhando aqui, fica ao contrário. Eu acho que não, né? Dá pra ver bem. Pois é, pamonha rola num... Pamonha mole não rola, é... Uó. É o Sino Municipal. Esse aqui é o endereço lá, ó. Você quer trabalhar, você quer vir pra Goiânia. Nessa vinda toda também, não, mas... Pois é, já era pra mim ter ido pra Bahia, Samuel. Eu gostei demais, demais da Bahia, lá na região de Barreiras. Inclusive, foi ontem, foi hoje, eu tava vendo, é... Uma produção do carnaval lá do interior da Bahia, lá em Barreiras. E a minha mãe nasceu em Barreiras. Aí, eu já estive lá várias vezes, inclusive, de Barreiras, a gente ia pro interior, lá pra Missão de Aricobé. É pra Barreiras, Barreiras pegam outro ônibus, mais ou menos uma hora. Muito bom, comer água. O tempo tá bom, tá... Tá 21, 22 graus e a chuva já parou. Vamos dar uma olhada lá fora? Vou apresentar pra vocês minhas sacadas. Só não sei se vai dar pra ver, porque... Essa transmissão não tem... flash na frente. A chuva parou, mas o céu tá fechado. Vamos ver se dá pra vocês ver alguma coisa. Ao vivo! Olha aí, ó. Parou a chuva, mas tá um cheiro tão bom a umidade e o céu tá carregado novamente. Um cheiro de umidade, lembrando da época que ia buscar cajuzinho no cerrado, que começava a chover e aí ficava aquele cheiro maravilhoso de terra molhada. Bom, alguém tem mais alguma pergunta sobre o diálogo emocional? Né, gente? Então, você tem que ter habilidade para dirigir a sua vida. Porque se você não tiver habilidade, como é que você vai lidar com as coisas? Às vezes a gente passa tanta coisa, né? Ai, eu tô sofrendo, eu tô não sei o quê. Um dia eu fui atender um pessoal. Aí, ai, que eu tô sofrendo, que não sei o quê e tal. E deixei a pessoa falar, né? Essa uva é danada, olha. Pula anúncio. Aí foi conversar, né? Aí primeiro eu deixei a pessoa falar, ai, tô sofrendo, que não sei o quê e tal e tal. Só reclamando, só murmurando e tal. Aí eu esperei a pessoa falar e fiquei assim, olhando, pensando. Eu falei, Flamengo, vou te fazer umas perguntas. De acordo com as suas respostas, ao finalizar minhas perguntas, você vai saber se você tá sofrendo ou não. Morreu alguém da sua família por esses dias? Você tá desempregado? Tá passando fome? Falta um membro, falta um braço, ser aleijado, tá faltando uma perna? Tá doente? Tá passando fome? Não, não tô não, mas tô sofrendo. Eu falei, pois então, todo tanto que você agradecer a Deus ou no que você crê, é pouco. Porque tem gente que tá pior que você. Você não tá desempregado, morreu ninguém da sua família, não tá faltando nenhum membro no seu corpo. Tá bem, tá tranquilo. Então, isso é lerdeza sua. Vigia, menino. Como fazer pra esquecer algo, né? Às vezes aquela coisa fica martelando, martelando, martelando na sua cabeça, ou até mesmo você que terminou um relacionamento, fica pensando na pessoa, às vezes não queria terminar, queria continuar. Então, como que a gente faz pra esquecer algo? Você precisa reorganizar a sua mente. Reorganizar a sua mente, mudar tudo. Ou seja, você tem poder de decisão. Então, decida sempre o que for bom. E nada de muita pele de ovo. Porque tem gente que vai falar uma coisa, já acha ruim, já... Muitas vezes as pessoas me interpretam mal porque eu sou muito direto. Comigo, do Marcelo aqui, vocês podem esperar tudo. E geralmente são coisas boas. Graças a Deus por isso. Menos mentira e falsidade. Eu odeio mentira e falsidade. Então, às vezes o jeito que eu sou direto, tem autoridade, tem experiência e experiência internacional pra poder falar, às vezes as pessoas interpretam mal. Mas... Mas o diálogo é a base de tudo, né? Claro! Alguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho pra vocês que estão aí me acompanhando. É... Em que você é bom? Ou no que você é bom? Você já se fez essa pergunta? Aí eu tô lá de bolo e tal, curtindo a chuva, olhando pelas janelas. Aí eu falo, no que eu sou bom? Você já se fez essa pergunta? No que você é bom? Muitas vezes pra gente saber no que somos bons, no que eu sou bom, a gente tem que sair de trás de um muro. De um muro que... Às vezes esse mesmo muro te protege e às vezes, ao mesmo tempo, é o muro que não te deixa progredir, te deixa ir pra frente. Então... É mais ou menos isso. Muitas vezes as pessoas querem ter uma falsa identidade. Mas ter uma falsa identidade não vai resolver os seus problemas. Né? E tem pessoas assim que eu fico observando todos esses anos que eu tenho desenvolvido o diálogo emocional, o que geralmente é com casais, pessoas que usam umas armaduras tão fortes, tão fortes, que... nem Deus é capaz de conseguir entrar dentro do coração da vida dessas pessoas. Então se você tem alguma armadura, sai de dentro dessas armaduras. Pra que você mesmo possa... se descobrir. Bom, então eu vou me despedir aqui. Boa noite. Um beijo do Marcelo. Prometo voltar logo. Sempre à noite. Horário que o pessoal tem mais disposição, né? Pra... poder nos acompanhar numa live. e sempre que eu for entrar ao vivo, eu vou mandar um lembrete antes no Facebook pra gente daqui a pouco diálogo emocional com o Marcelo. Certo? Tomar uma água pra hidratar. Ou os rins pra funcionar. Gente, boa noite. Beijo pra todos vocês. Ficam com Deus. E até logo. Alessandro Santana. Uai, Alessandro, eu acredito que agora, no final de semana, no começo do mês, que ele falou que não ia demorar muito lá na Bahia, não. Eu acredito que agora, no começo do mês, ele já volta pra Goiânia. Que bonitinho. Boa noite, Tânia Teixeira. Gente, um abraço então. Até logo. Beijo. Faz um coração de todos vocês. E aí